Na última semana, a declaração de um radialista da rádio independente de Lajeado teve grande repercussão. O radialista, de forma muito precipitada, para não dizer criminosa, acabou dizendo, e um formador de opinião, dizendo que o caminho, a solução para os animais de rua é a morte desses animais através do envenenamento. Para comprovar que eu não estou maluco, que essa realidade existe, eu vou passar um trechinho do vídeo agora. Dizendo então desse problema de cachorros soltos no bairro Centenário. Stricknini num pedaço de carne resolve. Está aí. Lamentável que nos dias de hoje a gente ainda tenha pessoas com a mentalidade tão primitiva e retrógrada. Não é possível que a gente possa tratar um problema sério como este, de uma forma simplista e violenta. Como médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que fui por seis anos aqui no Estado, tive a oportunidade, neste período, de estudar muito as situações relativas ao abandono e aos maus tratos dos animais, o que se revela um problema mundial. E todas as cidades do mundo que tiveram sucesso no enfrentamento desta situação, que diga-se de passagem, é uma situação muito triste, porque ela deixa os animais jogados à sua própria sorte, com, enfim, expostos a todo tipo de crueldade, a fome, frio, além de ser também um problema de saúde pública. Porque estes animais, sem o acompanhamento veterinário, sem uma assistência sanitária, acabam sendo fontes e vetores das chamadas zoonoses, que são aquelas doenças que os animais podem transmitir para os seres humanos. E durante estes estudos, então, a que eu me referia, das cidades que buscaram e enfrentaram esta situação e conseguiram ter um bom resultado, elas se alicerçaram, em todas elas, em três pilares. Eu, no período em que fui deputado estadual, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aprovei na Assembleia, com a concordância dos pares, uma lei que hoje está em vigor no estado do Rio Grande do Sul, que institui o programa de educação para a posse responsável, para a guarda responsável dos animais. Justamente para que, através das nossas crianças, que serão os cidadãos de amanhã, que são fonte de informação para dentro dos nossos lares, nós possamos trabalhar os conceitos e os conteúdos relacionados a esta prática e a responsabilidade que todos temos quando adotamos ou compramos um animal de estimação. Então, a educação é algo efetivamente indispensável no processo de enfrentamento desta situação, assim como a castração, a castração sozinha, os estudos também comprovam que ela não resolve, porque a capacidade de reprodução dos animais é muito maior do que a capacidade que nós temos, através do serviço público, em fazer as castrações, mas como uma ferramenta dentro de um programa, ela é altamente eficaz e necessária, porque ela ajuda a diminuir o índice de reprodução dos animais. E o outro fator, a outra vertical que esses programas estabelecem, é a questão da punição para quem não exerce a posse responsável. Veja bem, os programas que dão certo, eles punem quem maltrata os animais ou quem não exerce a posse responsável. Existem estados nos Estados Unidos em que pessoas que têm animais e não os tratam bem, ou pessoas que abandonam esses animais e isto é confirmado, é flagrado, as pessoas podem inclusive ser presas. Então, é este tripé de ações construídas através de uma política pública que envolva o poder público municipal, poder público estadual, a sociedade civil organizada, a rede de proteção de protetores dos animais, as ONGs, os médicos veterinários. É isto que vai efetivamente nos trazer uma evolução nesse sentido. Não é matando animais, não é agredindo animais, não é fomentando este tipo de prática medieval que a gente vai resolver esta situação. Então, como profissional da área e como alguém que trabalha, venho aqui através desse vídeo fazer estes esclarecimentos do ponto de vista técnico e rechaçar estas declarações e estas práticas. Se você concorda e se faz sentido o que eu estou trazendo para vocês aqui, compartilhe este vídeo, passe para os seus contatos, passe para os seus amigos, para que a gente possa ajudar, através das nossas ações nas redes sociais, acabar com os maus tratos, acabar com o abandono dos animais e também fazer um contraponto racional contra pessoas que têm pensamentos irracionais, como deste comunicador que defendeu esta prática criminosa de envenenamento e morte dos animais. Isso não está certo, isso não cabe mais na sociedade que vivemos. Nós precisamos de muita sensibilidade para enfrentar este problema e determinação, porque os animais não fazem mal para ninguém e a gente precisa entender e respeitar isso.